E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse final de semana, beleza? E antes de eu passar as análises dos jogos para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os confrontos então, sem perder muito tempo, nós temos aqui o primeiro jogo dessa 17ª rodada, é o confronto do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, não nessa ordem, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. Esse jogo vai acontecer no mesmo horário dos outros, mas eu vou começar falando sobre ele, nós temos aqui o Atlético Goianiense que vem para esse jogo depois de duas vitórias seguidas, uma contra o Red Bull Bragantino e outra contra a equipe do Santos, enquanto que o Atlético Paranaense, a última partida jogou contra o Corinthians e dentro de casa acabou perdendo, né? Perdeu para o Internacional, perdeu para o Corinthians, vinha do empate contra o Ceará, perdeu para o Flamengo, então a sequência do time do Atlético Paranaense é muito ruim, o time não está jogando muita bola e até o Corinthians que estava muito mal conseguiu vencer ele, com um jogador a menos, viu? É importante lembrar. Então, analisando todos esses fatores, eu acho que o mercado, apesar de que o Atlético Goianiense deu uma evoluída aí, conseguiu vencer o Santos, mas o Santos estava sem o Marinho, estava sem o Soteudo, estava sem o Carlos Sanches, são vários os desfalques que o time do Santos tinha, então não coloco nem mérito na vitória do Atlético Goianiense, porque o primeiro tempo do Santos foi muito bom também, então, no meu ponto de vista, o mercado exagero, essa aula do Goianiense, né? Nós temos o menos 0,25 a favor do time da casa, eu acho que não é para tanto essa linha, eu acho que o mais 0,25 cap tem valor e essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, a primeira delas, né? Mais 0,25 o Atlético Paranaense, a 1,94 lá no 8.8. No próximo confronto, nós temos aqui o Coritiba enfrentando a equipe do Santos, o Coxa vem para essa partida depois de uma vitória, enfrentando o Palmeiras, jogando fora de casa, enquanto que o Santos, né? Vem para esse confronto depois de uma derrota do Atlético Goianiense. Então, o que é que a gente pode esperar dessa partida, né? No meu ponto de vista, o Santos tem um leve favoritismo aí, principalmente se os principais atletas ali da equipe retornarem, Marinho e companhia, eu acho que Marinho é 30% dessa equipe do Santos, então a gente tem que respeitar quando ele está ausente, porque o cara está jogando muita bola, o cara está na melhor fase da carreira dele. Lá na White Bet a gente tem um handicap 0 a favor do Santos, a 1,85. Então, tendo a segurança do empate devolver a aposta, então eu vejo valor nessa entrada, é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo para vocês, Santos handicap 0 a 1,85, beleza? No próximo confronto, ainda no mesmo horário, nós temos o Fluminense enfrentando o Ceará. Nesse confronto aí, do meu ponto de vista, o Fluminense tem um leve favoritismo, né? É o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o time vem evoluindo muito, enquanto que o Ceará está lá na metade da tabela praticamente, fora da zona de classificação da Sul-Americana. E no próximo jogo, apesar de o Ceará ter a semana para descansar, não jogou no meio de semana, mas na próxima semana tem a final do Campeonato Cearense, e eu acho que o Ceará vai jogar essa partida pensando na final do Cearense, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, e eu acredito que o Fluminense possa se sobressair nessa partida e vencer o confronto. Mas essa precificação, essa linha aqui está bem justa no meu ponto de vista, o menos era 25 a 1,80, foi o que eu precifiquei, então eu não faria nada nesse confronto, a não ser que o Ceará comece vencendo e a gente consiga pegar alguma coisa a favor do Fluminense, beleza? Deixo essa sugestão para você, Fluminense provavelmente vença o empate nessa partida, mas a ordem não tem valor. No jogo do São Paulo contra o Grêmio, nós temos aqui o Fernando Diniz enfrentando o time do Renato Gaúcho, que na última partida o Renato Gaúcho conseguiu vencer por dois gols de diferença a equipe do Botafogo, né? E o São Paulo vem para esse duelo depois de um jogo adiado contra o Ceará. A Copa do Brasil teve ali um empate com 3x3 com o Fortaleza jogador a menos, e no Brasileirão venceu ali o Goianiense e o Palmeiras, né? Então deu uma evoluída, diminui a pressão desse time do São Paulo, que o Fernando Diniz estava com a corda bamba ali e precisando muito da vitória, do mesmo jeito que o Renato Gaúcho também estava pressionando muito, né? Estava muito pressionado e conseguiu vencer na última partida. Então, nesse confronto aí, eu vejo que as ordens esticaram um pouquinho a favor do São Paulo, o menos 0,25 era o que eu esperava, né? Nós temos o menos 0,5. Então, do meu ponto de vista, tem um certo valor ao lado do Grêmio, né? Mais 0,5, deixa eu ver quanto é que está pagando aqui... 1,79. Cara, essa linha está baixando para o menos 0,25, então no momento está justo, né? Não tem nada o que se fazer nessa partida. Eu vejo um leve favoritismo do São Paulo, só que não é para tanto como as ordens estão oferecendo. Então vamos ver essa partida, talvez seja bom trabalhar no live nesse confronto. Esses são os jogos de sábado. Passando para o domingo, dia 18, nós temos um clássico brasileiro aí, Corinthians enfrentando o Flamengo, né? O Corinthians vai jogar dentro de casa. Inclusive, nesse confronto aí está rolando um bolão lá no Twitter, né? Valendo 3 freebats de R$50,00, sendo disponibilizados através da White Hat Bet se você conseguir cravar o placar desse confronto. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Coloca seu placar lá, o número de escanteios que você acredita que pode ter no confronto. Se você cravar, você leva R$50,00 para apostar na White Hat Bet. É importante ter a conta também, né? Não adianta colocar lá o palpite se você não tiver a conta na White Hat Bet. Então, aí na descrição e lá na publicação do Twitter vai ter o link também para se cadastrar e você aproveitar esse bolão, beleza? Uma oportunidade aí de vocês conhecerem a White Hat Bet e também ganhar uns bônus aí para poder apostar, beleza? Nesse confronto aí, eu vou dar até uma sugestão aqui para ajudar vocês no bolão, que é o seguinte. Eu espero o Flamengo vencer nessa partida, mas a gente tem que ficar atento em relação à escalação, cara. Se o Bruno Henrique ficar de fora, se mais algum outro jogador importante do time titular que vem se destacando ficar de fora, talvez seja melhor trabalhar no live nesse confronto. O Corinthians venceu a última. É uma crescente na equipe, né? Que está prezando muito e vai jogar dentro de casa. Então, vamos ficar atentos à escalação desse Flamengo, mas por enquanto, se for um Flamengo com a maioria de jogadores titulares que a gente está acostumado a ver, então eu vejo o valor já nessa ordem do menos 0,5. Lá no 8-bet, o menos 0,5 está pagando 2,07 e o menos 0,25 está pagando 1,80. Então, é isso. Espera a escalação, confirme isso. Se tiver interessante, coloque a aposta, porque já tem valor. Beleza, galera? Próximo confronto. Internacional contra o Vasco. Nessa partida aí, eu vejo o favoritismo do Internacional. Provavelmente ele vença, né? Só que eu acho que a linha esticou um pouquinho para o lado do Inter. Ele vai jogar dentro de casa e o que está sendo oferecido é o menos 1. Eu acho que o menos 0,75 seria o justo. O Internacional vem de uma boa partida, ali de três boas partidas no campeonato brasileiro, né? Três vitórias seguidas. Enquanto que o time do Vasco vem de uma sequência de jogos muito negativa. Falando tecnicamente, o time do Inter vem funcionando muito bem. Talvez seja por isso, né? Que essa odd esteja no menos 1. Então, é um jogo que eu vou trabalhar no live por conta disso. Beleza, galera? Da péssima fase do Vasco e da boa fase do Internacional. Então, esse menos 1 aí, eu não pego. Também não pego mais um do Vasco. Então, é no live tentar pegar o menos 0,75. O menos 0,5 é um odd melhor a favor do Internacional. No jogo do Bragantino contra o Sport, às 20h30. Nós temos aqui o Red Bull Bragantino depois de uma vitória, né? Ou depois de um empate contra o Flamengo. Eu falei vitória porque o time jogou muito bem, né? Depois de duas partidas muito fracas do Red Bull Bragantino. Nós temos aí o time do Maurício Barbieri funcionando bem. E conseguindo sair com empate fora de casa contra o time do Flamengo. Então, vamos ficar de olho nessa sequência do Bragantino que provavelmente ele pode dar uma evoluída. Do lado do Sport, nós temos um time que está caindo de rendimento, né? Se por um lado o Bragantino está crescendo, o Sport está caindo muito de rendimento. Desgaste físico de jogadores. Péssimo rendimento do time. Então, tentar pegar aí, nesse confronto, apostar no Bragantino seria uma boa. Só que, cara, eu acho que o mercado exagerou nessa ordem, né? Eu acho que o menos 0,25 era o de justa. Então, o mais 0,5 Sport, apesar da péssima fase que o time vem tendo, eu acho de valor. Nem o mais 0,5, mas também o mais 0,75. O mais 0,75 Sport está pagando 1,82. Então, essa é a minha sugestão de aposto que eu deixei aqui para vocês. Eu vejo valor porque, no meu ponto de vista, é um duelo equilibrado. E eu não vejo o Bragantino vencendo por dois gols de diferença essa equipe do Sport. Então, essa é a minha sugestão, beleza? No último jogo do Domingão, nós temos o Fortaleza contra o Palmeiras. E eu gosto dessa linha do handicap 0-Palmeiras, porque o time está com um machinho muito alto, né? Apesar da foto do Vanderlei Luxemburgo estar aparecendo aqui, mas o time demitiu o treinador. E o time do Palmeiras está muito pressionado, precisando da vitória. E nós temos um handicap 0 para o time do Palmeiras, que é visitante e vai jogar contra o Fortaleza, que dentro de casa é uma boa equipe. Só que o Fortaleza tem o final do Cearense no meio de semana e jogou pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, acredito que pode entrar um desgaste físico ou o Rogério sempre pode poupar algum jogador. Então, sabendo disso, eu acho interessante deixar uma unidade plantada aí nesse handicap 0-Palmeiras. Se a gente for lá na 8-bet, nós temos um handicap 0 pagando 1,77. Beleza, galera? Então, essa é mais uma sugestão de apostas que eu deixei aí para vocês. No confronto do Botafogo contra o Goiás, nós temos aí um duelo onde o Botafogo conseguiu vencer. Vencer não. Perdeu contra o Grêmio, mas vinha de duas vitórias seguidas ali contra o Palmeiras e o Spor. E do lado do Goiás, o time do Goiás vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas e tomando muito gol, né? O sistema defensivo do Goiás está muito falho e, apesar das boas de defesa do goleiro Tadeu, o time não está correspondendo. Então, nesse confronto aí, do meu ponto de vista, o Botafogo tem um leve favoritismo, só que eu acho que o mercado exagerou na linha do Botafogo. Está disponibilizando menos 0,75 o Botafogo e nós temos o mais um a 1,70 a favor do Goiás. Eu acho que, cara, está muito esticada essa linha, né? Mais um Botafogo. Eu vejo o Botafogo vencendo, só que eu não vejo uma goleada do Botafogo. Então, essa é a minha sugestão de aposta. Mais um Goiás a 1,70 lá na 8-bet, beleza? Esse jogo é na segunda-feira. E, ainda na segunda, nós temos o jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro. O time do Mano Menezes vai enfrentar o time do São Paulo. E, nessa partida aí, eu vejo um favoritismo do Atlético Mineiro, que vai jogar como visitante nessa partida, né? E o Atlético Mineiro vacilou a última e empatou contra o Fluminense, jogando dentro de casa. Enquanto que o Bahia ganha para essa partida após uma derrota contra o Fluminense. As duas equipes jogaram contra o Fluminense, né? Só que o Goiás vai jogar contra o Bahia na última rodada. Enquanto eu gravo esse vídeo, a partida ainda não aconteceu. Então, por isso essa confusão. Mas é isso. Eu vejo o balão na ordem do Atlético Mineiro, já, que está sendo disponibilizado. Menos 0,5 ao 1,90 é a minha outra sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês. Beleza, galera? Então, é isso. Se não tem conta, não tem que bater o link para os caras achar que está na descrição. Não esquece do bolão que está rolando no Twitter para que você possa ganhar três freebats aí de R$50. E vou repetir aqui as minhas apostas. Fluminense, menos 0,25. Santos e Recap 0. E é isso. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. E lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores.